Na parte, depois de lá, a câmera tinha descarregado, por isso que acabou o vídeo Eu coloquei pra carregar, tá vendo que eu dei vocês de lugar Gente, aí então eu coloquei a câmera pra carregar Fiquei mexendo, mexendo, mexendo Aí depois eu tenho tirado o pote e colocar tudo Porque vai tomar um negocinho, aí você vai Aí você vai Gente, e fica desse jeito parecendo Mas como eu coloquei muito amigo que me deu E pouco negócio, então ficou bem durinho E é assim que eu gosto mesmo, gente Pra mim não precisa mexer Então, só sendo um exame mesmo E eu fico contente, não? Então, eu me vou colocar assim E eu quero ver com quem é mais discriminado Então, tá gente, eu quero ver o cara Gente, eu botei aí, então eu vou colocar aqui E aí, então eu vou colocar aqui E aí, então eu vou colocar aqui E aí, então E aí, então Gente, agora ela esticou Se a gente, então vai ficar no abdômen um pouquinho E aí, é só você ficar misturando Deixa ela descansando Agora você vai usar a sua mão Se você fizer aqui, né? Ó Eu sou de Goiás Não pode desdeputar Em todos os caminhões Eles não estão sabendo a força que ele tem Então E aí, então eu vou colocar aqui E aí, então eu vou colocar aqui